Música Não vou daqui minha negra, eu sou meu peito para Não vou daqui minha negra, eu sou meu peito para Confesso e diga meu bem, nada se reia a ninguém Confesso e diga meu bem, nada se reia a ninguém Tem, 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 ai meu bem, só na Bahia que tem Tem, 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 ai meu bem, só na Bahia que tem Tem, gostoso, meu bem O que, Ayá? Oquinho de vizem Tem, gostoso, meu bem O que, Ioiô? Azeite de vizem Deixe meu peito lice, diz que lice é por vices Deixe meu peito lice, diz que lice é por vices Confesso e diga meu bem, nada se reia a ninguém Confesso e diga meu bem, nada se reia a ninguém Tem, 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 ai meu bem, só na Bahia que tem Tem, 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 ai meu bem, só na Bahia que tem Tem, gostoso, meu bem O que, Ayá? Oquinho de vizem Tem, gostoso, meu bem O que, Ioiô? Azeite de vizem Tem, gostoso, meu bem O que, Ioiô? O que, Ioiô? O que, Ioiô? O que, Ioiô? A CIDADE NO BRASIL